Na sua cor favorita, com a rede social que você mais gosta, mais fotos e prêmios, muitos prêmios, litoralfm.com.br O novo portal da Rádio Litoral, ouça e veja ao vivo, calendário de eventos, notícias, vídeos, interação com os locutores e cobertura dos principais shows do estado litoralfm.com.br, o tempo todo, juntinho de você!